A integração entre o Rio Grande do Sul e a província de Misiones na Argentina está se consolidando cada vez mais. Nesta segunda-feira, o governador José Ivo Sartori recebeu no Palácio Piratini uma comitiva liderada pelo governador de Misiones, Hugo Passalacqua. Olha, desde o começo do nosso governo temos procurado manter uma relação com todas as províncias argentinas, mas nos caracteriza muito mais com Misiones e o governador Hugo Passalacqua já está aqui pela terceira vez. E com certeza isso vai ajudar amanhã a articular, dinamizar o Mercosul, criar um ambiente favorável de negociações mútuas entre todos o nosso estado e as províncias, mas especialmente de Misiones. Com quem também temos um protocolo de acordo de trabalho conjunto de verificação climática, inclusive, que nos dá a oportunidade de saber como está a situação, como aconteceu agora nesses dias de vendaval, de tempestade e tudo mais. Nós podemos avisar a nossa população. Então temos consagrado um trabalho coletivo e conjunto e tenho certeza que é mais uma oportunidade. Vamos visitar os empresários, ver a situação que tem aqui e como nós também já estivemos lá, vamos continuar mantendo esse relacionamento que vai ser bom para o Mercosul, vai ser bom para a Argentina, vai ser bom para o Rio Grande do Sul e bom para o Brasil. Lideranças políticas e empresários estão no Rio Grande do Sul com o objetivo de fortalecer os laços econômicos entre os estados. Parcerias para o desenvolvimento de setores como turismo, desenvolvimento econômico e agricultura estão sendo buscadas. O Rio Grande do Sul tem uma proximidade histórica, geográfica, cultural com a região de Misiones na Argentina e a vinda desse grupo governamental e também do setor privado, várias empresas e câmaras de comércio, indústria de Misiones, tem por objetivo uma aproximação cada vez maior do Rio Grande do Sul com esse estado argentino. Haverá, além desse encontro com o governo do estado do Rio Grande do Sul também, uma rodada de negócios envolvendo empresários gaúchos e empresários de Misiones para aproximar também as relações comerciais entre os dois estados. Música Música Música